Bom rapaziada, já tem um tempo que eu quero trazer esse vídeo aqui pra vocês, vai ser um vídeo completo de como você configurar o seu CSGO da melhor maneira possível. Tem muita gente que vai falar, pô Deni, mas eu já tenho o CSGO configurado, pô Deni, mas eu já sei configurar o CSGO de tal jeito. Galera, hoje eu vou explicar pra vocês, neste vídeo, como você vai fazer a melhor configuração pra vocês e é um bom desempenho. Se você tem até mesmo aí o seu PC pra alguém que já joga, que entende o CSGO, vai ser produtivo esse vídeo, tá bom? Então, esse vídeo aqui galera, eu peço que vocês assistam até o final e se inscrevam no canal se isso te ajudar de alguma forma, tá? É importante você se inscrever no canal se te ajudar e também deixa o like que a gente tá quase chegando à marca dos 30k de inscrito, mano. Você tá doido rapaziada, vambora, vamos romper. Chegou algumas skins do meu inventário aqui galera, essa daqui foi a primeira skins mais tops que chegou. Eu não podia deixar de falar pra vocês, mas eu estou fazendo lives lá na Twitch.tv. Pra quem não sabe, a Twitch.tv é um site onde você pode assistir lives ao vivo, só que eu não tô fazendo lives ao vivo. Tô fazendo vídeos em rerum pra vocês na plataforma roxa, onde vocês podem ganhar skins, piques, facas e outras coisas lá. Muitas pessoas já estão ganhando skins, então só você que tá dando mole. Se você souber algo sobre isso ou tiver alguma dúvida, vê o vídeo do CSGO Prime de graça aí que eu postei recentemente aqui no canal. Ou se você já sabe como ele funciona, só você ir lá, twitch.tv.dnxssgore1. Você conhece o Keydrop? Um dos melhores sites comprovadamente justos de skins de CSGO. Eu vim aqui no Keydrop e abriu algumas caixas, gastei 200 dólares, saí com 262 e ainda fiz um upgrade muito insano de uma caixa de 194 para uma faca de 300 e poucos dólares. Agora, se você quiser fazer o mesmo, utilize o promo code DNXCSGO e ganhe 10% de bônus no seu depósito. Keydrop.com Bom, galera, eu peguei essas duas skins aqui, ó, skins fenomenais, que vão pra loja, tá, rapaziada? Vão pra loja, essa aqui eu comprei, tá, rapaziada? Tive que comprar, a gente tá jogando muitas coisas aí, tá dando bom, então tive que comprar uma faquinha aqui. E vou comprar mais e mais ainda pra deixar disponível pra vocês na loja, certo, rapaziada? Agora, sem enrolação, vamos lá. A primeira configuração que a gente vai fazer é de vídeo e é aqui mesmo, tá, rapaziada? A primeira coisa que você vai fazer é monitor de computador. Você pode deixar esse brilho aqui no 115, rapaziada, 115, tem que apagar 115. É, você deixa 115, que é um valor mais tranquilo, tá, de você conseguir, ou ajusta por aqui que é melhor, tá, rapaziada? Porque aí aqui vai melhor, porque quando você só coloca o negócio não vai muito bem. 4 por 3. Aí, galera, eu vou explicar pra vocês, 640 por 480 ou 800 por 600. Vocês escolhem essas duas resoluções. Denny, meu PC é muito ruim, então 640. Meu PC, Denny, é ruim, mas dá pra, aguenta alguma coisa, 800 por 600, tá bom, rapaziada? Agora, eu quero que vocês comentem aí abaixo se seu PC é bom, mediano ou ótimo. Que eu vou deixar pra vocês nos comentários aí uma resolução diferenciada pra vocês. E se vocês não souberem instalar, vocês comentem aí também que eu vou tentar ensinar vocês a como instalar, tá bom? Em qualquer PC. Aqui, galera, eu vou falar pra vocês a única coisa que eu tenho que deixar ativado são algumas coisas, que é o renderização multinuclear, tá aqui, ó, ativado. O resto vocês podem desativar, tipo, aumentar o contraste do jogador você pode desativar, tudo você pode desativar, tá bom? Você só vai deixar somente as coisas que são importantes. Inclusive, falando sobre importância, eu quero que vocês assistem até o final, que eu vou liberar pra vocês uma CFG do DNX, da pasta do DNX de configurações para ter mais FPS, tá bom? Então assiste até o final e também se inscreve aí no canal, certo? Após isso, rapaziada, você pode dar um aplicar. Eu só não vou aplicar porque senão vai tirar a coloração do meu vídeo que eu tô fazendo aqui. Já vou vir pra minha área de trabalho, rapaziada, que eu não vou demorar muito aqui nesse vídeo. Eu quero fazer algo pra vocês que sejam bons e que seja realmente útil, tá? Vamos abrir a nossa Steam aqui, ó. Vamos vir em biblioteca, tá bom? Vocês vão clicar aqui na opção de positivo, botão direito de propriedades. Vai vir aqui em geral, certo? Aqui a Steam tá meio diferente, mano. Atualizações, arquivos instalados, Explore. Eu acho que é isso aqui mesmo, né? É isso aqui mesmo, rapaziada. Pronto, você vem aqui em CSGO, tá bom? Depois você vem aqui em Maps, depois Workshop. E aqui, galera, costuma ter muitos mapas com BO, tá, rapaziada? Muitos mapas que você às vezes joga da Steam, que não sei o que lá. O meu tá pouquinho porque eu sempre mantenho atualizado. Então 152 megas. Mas algumas pessoas vão ter muitas pastas dessa aqui. Isso você pode apagar, tá, rapaziada? Se você quiser. Eu não vou apagar isso aqui porque eu apaguei recentemente. E é um mapinha só que eu utilizo para configurações de mira, tá? Aí já é opções de vocês. Se você quiser baixar, pegar o config aqui, você pode fazer isso também, tá? Mas basicamente faz isso que vai melhorar o desempenho do seu CSGO, certo? Agora, galera, você vem em geral, tá bom? Geral. E aqui vai ter os comandos de inicialização. Vou falar pra vocês cada um o que faz e o que ele utiliza e o que ele melhora pra vocês aí na sua gameplay. O traço HIGH, esse comandinho aqui, é simplesmente pra deixar o seu PC falar com ele assim, ó. PC, eu quero que você dá desempenho máximo pro CSGO. Então esse comando é muito importante, tá? O mais FPS, max, underline, max zero, é basicamente pra você deslimitar o FPS. Isso automaticamente é bom. E às vezes ruim. Você tem que ficar ligado nessa situação. Às vezes compensa você limitar o FPS, dependendo do seu PC. Se o seu PC for muito ruim e tiver uma baixa taxa de FPS, se você colocar um FPS mais comum, tipo, ah, meu PC bate 200 FPS. Então eu vou colocar aqui, mas eu tenho um monitor de 60 Hz. Então eu vou colocar aqui 75 FPS e já tá bom, mano. E já tá bom. Se o seu PC, você vai ver que o jogo vai ficar muito melhor de você fazendo isso, tá? O Ticket Rate 128, o CSGO 2 já tá de boa. Esse aqui só melhora os rastros da bala. E o NoJoy é pra desativar um aplicativo que tem aqui no negócio. E o mais rdynamic zero. É um comando muito importante que a gente tá aqui utilizando pra falar sobre textura. Ele remove todas as texturas possíveis do CSGO que são possíveis de fazer a retirada, entendeu? Então são essas as opções. Essa aqui eu não vou deixar não. Vou deixar pra vocês também todos esses comandinhos aqui abaixo nos comentários, tá bom? Ou na descrição do vídeo. Acho que vou deixar na descrição do vídeo mesmo. E aí vocês podem utilizarem aí da melhor coisa possível, certo? Ó, vou fechar aqui. A gente tá muito diferente, rapaziada. Porque ela teve uma atualização. Então muitas coisas podem estar ocasionando o peso dela, certo? Agora galera, eu vou deixar pra vocês um vídeo aqui na descrição deste canal. Pra falando como configurar o CSGO. Como aumentar o FPS do CSGO. Que lá eu vou explicar pra vocês um sistema de lag. Lag na internet, lag não sei o que lá. E eu vou deixar um link pra vocês. E vocês podem ver esse vídeo assim terminar. Esse vídeo é muito importante pra vocês verem. Porque ele vai te ajudar a melhorar a internet dentro do CS, tá bom? Agora eu vou ensinar pra vocês uma coisa aqui, ó. Windows mais R vai abrir essa pasta executar aqui. E você vai colocar porcentagem temp. Porcentagem, tá rapaziada? Você dá um ok. Vai abrir essa pasta aqui, galera, ó. Cheia de coisa, tá vendo? Ó o tanto de coisa que tem. Deixa eu colocar aí em propriedade. Só pra vocês terem uma noção. 330 MB. Ah, não é muito. Vai vendo que não é bobo. Shift e Del. O que não der pra você apagar, não tem problema. Você clica aqui, ó. Fazer isso para todos os itens atuais. E clica em ignorar. Pode deixar. Isso aqui, às vezes, é porque você tá usando o Google, etc. E só nisso aqui já deu um desempenho excelente pra vocês. Agora o passo 2. Que eu vou vir aqui, ó. Na minha pasta de CFG. Tá bom? Como eu prometi pra vocês, né. Eu prometi pra vocês. Não vou deixar vocês na mão, não. Né, rapaziada? E vou liberar pra vocês, galera. A FPS Rússian 1.0. Tá, rapaziada? É essa pasta aqui, ó. Vocês vão fazer o seguinte. Eu vou upar ela. Vou upar ela daqui a pouco aqui. E vocês vão poder baixar ela pelo link que tá na descrição do vídeo. Certo? Descrição não. Nos comentários fixado. Galera, deixa o likezão aí. Pra mim sempre tá trazendo CFGs assim pra vocês. Tá bom? Tem muitas CFGs aqui que podem te ajudar de fato. Mas isso aí só vou fazer se vocês deixarem muito like aqui no canal. Então, de resto, é isso, rapaziada. Espero que vocês tenham gostado. Um grande abraço pra vocês. Valeu. Falou. E fui. Tchau, tchau.